E pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres passa de mim este cálice, Todavia não se faça a minha vontade, mas a Tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Aconteceu naquela noite fria, e lá no morto Jesus orou. Era tamanha angústia que sentia, e seu suor em sangue se tornou. Ele sabia que o traidor negociava para o vender. E que do cálice de amargura, era chegada a hora de beber. Que falsidade e ingratidão, naquela noite Judas demonstrou. Quando movido pela ambição, a santa face de Jesus beijou. As suas mãos eles amarraram, e o levaram à condenação. Trinta moedas foi o que pagaram, pelo autor da nossa salvação. Quando amanheceu o outro dia, desfigurado de cansaço e dor. Jesus nas ruas com a cruz caía, foi ajudado por um lavrador. Chegando ao monte, foi crucificado, e consumou o plano de Deus. Mas pela morte não foi derrotado, vitorioso Jesus voltou ao céu. Quando amanheceu o outro dia, desfigurado de cansaço e dor. Jesus nas ruas com a cruz caía, foi ajudado por um lavrador. Chegando ao monte, foi crucificado, e consumou o plano de Deus. Mas pela morte não foi derrotado, vitorioso Jesus voltou ao céu. Vitorioso Jesus voltou ao céu. Vitorioso Jesus voltou ao céu. Legenda Adriana Zanotto